Item 20. Processo 48.500.002703-2017-14. Trata-se do reajuste do tarifário anual de 2017 da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., a AME, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A Amazonas Energia é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 968 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual de 2,5 bilhões de reais. Em 26 de julho de 2016, foi publicada a portaria MME nº 388, dispondo sobre os termos e as condições para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Por sua vez, em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria MME 420, a qual designou a Amazonas Energia como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos e condições estabelecidas na portaria 388 do Ministério da Energia, até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorreu primeiro. Em 7 de junho de 2017, foi aberta a audiência pública 032, com o objetivo de obter subsídios para definição de parâmetros regulatórios para os processos tarifários da distribuidora designadas, bem como de limites para os indicadores de continuidade coletivos, ou seja, o DEC e o FEC. Em 1 de setembro de 2017, foi publicada a portaria MME 346, que altera a portaria MME 388 de 2016, e prevê que no processo tarifário do ano de 2017, a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico das concessões a serem licitadas nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783. Em 12 de setembro de 2017, a diretoria decidiu abrir nova fase da audiência pública, a ANEL nº 32, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de flexibilização dos parâmetros de custos operacionais de redução dos empréstimos do Fundo de Reserva Global de Reversão e também da alteração da estrutura tarifária da distribuidora designadas. E, nesta mesma reunião, a diretoria autorizou excepcionalmente a aplicação das metodologias e dos critérios submetidos à nova fase de audiência pública, a ANEL nº 32, de 2017, nos processos tarifários da distribuidora designadas que ocorrerem até a aprovação da nova norma. A ANEL nº 32, de 2017, calculou os custos de subcontratação da energia de maio de 2015 a julho de 2016 e da apuração das despesas e receitas referentes aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interregado Nacional para o período de 2012 a abril de 2015, isso relativos à Amazônia da Energia, a serem cobertos pela conta de consumo de combustível CCC. A SGT, pela Notatec 329, consolidou o cálculo de reajuste de 2017. No dia 25 de outubro de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Amazônia da Energia, as planilhas finais de cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL. A Procuradoria Federal da ANEL reconheceu, da minuta de resolução e a chancelou, é o relatório. A Procuradoria se manifestou. O reajuste tarifário anual da Amazônia da Energia conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 23,14%, sendo de 31,2% em média para os consumidores conectados à alta tensão e de 18,68% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Em função do elevado efeito médio ao consumidor, solicitaria a técnica que fizesse a estimulação do cálculo, considerando o diferimento parcial do valor da flexibilização dos custos operacionais autorizados pela P32, de forma de um componente financeiro negativo e garantindo a distribuidora o recebimento desse valor no processo tarifário de 2018, quando este financeiro negativo deixará de integrar a base de cálculo. Nesses termos, o reajuste tarifário da Amazônia da Energia conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 17,13%, sendo 25,17% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 12,68% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. A diferença entre os consumidores de alta e baixa tensão se deve principalmente à variação maior da TUSD nos consumidores de alta tensão em decorrência do aumento dos custos com a rede básica. O efeito médio de 17,13% decorre, primeiro, do reajuste dos índices de custos da parcela A e B, contribuindo para um efeito médio de 18,31%, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a um aumento de 0% neste reajuste, a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2016, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma avaliação tarifária negativa de 1,18%. O gráfico não apresenta os índices de custos que conduziram a esse efeito médio. Então, nós temos um valor positivo de 1,29% referente aos encargos setoriais, o de custo de transmissão positivo em 6,89%, custo de aquisição de energia negativo em menos 1,12%, receitas recuperadas 1,184%, distribuição 10,07%, e retirada dos financeiros menos 1,18%, e estudo ponderado leva àquele efeito médio de 17,13% do efeito percebido pelo consumidor. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram a esse efeito médio, onde nós consideramos a parcela A, que consiste em encargo, transmissão de energia, teve uma avaliação de 9,76%. Os custos de transmissão, uma avaliação de 185,24%, porém, com uma participação no reajuste de 6,89%. O custo de aquisição de energia teve uma avaliação negativa de menos 1,59%, contribuindo também negativamente para menos 1,12%. A parcela B teve uma avaliação positiva de 64,65%, com impacto de 10,07%. E, em relação aos componentes financeiros, no processo atual, zero, mas o efeito da retirada do componente financeiro do processo anterior é negativo de menos 1,18%. Tudo isso levou ao valor já citado, 17,13% do efeito médio percebido pelo consumidor. A parcela A representa 78,32% dos custos da concessionária, com impacto de 8,24% na compulsão do índice atual. Os encargos setoriais impactaram com efeito médio em 1,29%. Esse aumento explica principalmente pelo encargo CDE, que contribuiu com aumento de 2,18% no efeito médio, principalmente na equivalência do Decreto de 2022-2017, que revogou a proibição da cobrança de encargo CDE-uso para distribuidoras concessionárias pertencentes ao sistema isolado. Ademais, o encargo do serviço do sistema S de reserva contribuiu para uma avaliação negativa de 1,08%. Os custos da transmissão variaram 185,24%, isso com relação ao processo talifado anterior, isso corresponde a um efeito médio de 6,89%. Esse efeito positivo é resultado do aumento da turma de rede básica e turma de fronteira que ocorreu em julho de 2017. Os custos de compra de energia contribuíram negativamente em 1,12% para o efeito médio. Destaca-se o aumento da quantidade de energia contratada de madeira e Belo Monte e a consideração de montantes das cotas, de acordo com a Lei nº 12.783, com custo unitário menor do que o custo médio, além da redução dos níveis regulatórios flexibilizados de perdas não técnicas, conforme a trajetória constante na Resolução 2184-2016. Com relação à parcela B, essa representa 21,67% dos custos da concessionária, impactando em 10,07% na composição do efeito médio em decorrência da inclusão do custo operacional flexibilizado na parcela B, isso no valor atualizado de R$ 285.761.768,5, conforme autorizado pela diretoria no âmbito da AP 32. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre novembro de 2016 e outubro de 2017 do IPCA de 2,65%, quando o subtraído do fator X de 12,02%, bem como foram observados os valores de outras receitas, excedentes de reativas e ultrapassagens de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, definidos na Resolução 2298, de 12 de setembro de 2017, que homologou os parâmetros regulatórios a serem utilizados nos processos tarifários da distribuidora designada, definidos nos termos da Resolução Normativa 714-2016. Desse modo, o componente PD da Amazonas se manteve em 2,02%, conforme definido na última Resolução Tarifária Periódica, e para o componente T foi zerado. Já o valor componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia de finanças sobre o imórdio, sobre o modo 2,5% para o E também ficou em 0%. Com relação aos componentes financeiros, eles se impactaram, efeito também de 0%, com destaque para a CVA Energia, que foi da ordem de 10,84%. Isso principalmente em recorrência da alteração do ACR Médio, de 2016, de R$ 295,10, para, em 2017, R$ 204,84, e de seu impacto nos contratos bilaterais e geração própria nos meses de novembro e dezembro de 2016. O lado negativo da CVA encargos e a compensação do acordo bilaterais do CSR, que impactaram, respectivamente, em menos 4,38% e também em menos 3,74%. Ademais, para atendor ao impacto valentário, está sendo considerado como componente financeiro o diferimento parcial da flexibilização da parcela B, no valor de R$ 150.517.767,59, valor esse, que deverá ser considerado no processo tarifário subsequente e atualizado pela taxa CELIC. A tabela 4 apresenta a consolidação dos componentes financeiros. Então, temos aqui os principais componentes financeiros. O gráfico 2 e 3 representam a participação de cada segmento no custo da composição. O gráfico 3 é contributos. Então, nós temos o valor da energia, que corresponde a 48,3%, o valor da transmissão 7,6%, em cargos setoriais, 9,2%. Outros, em cargos e tributos, no caso ICMS, mas que os confins, da ordem de 15,99%. No gráfico 4, nós apresentamos a evolução da tarifa B1, residencial da Amazonas Energia, quando comparamos com a variação de GPM e de variação de IPCA, no período de novembro de 2007 para novembro de 2017, portanto, com 10 anos. Observamos que, até novembro de 2015, a trajetória da tarifa da Amazonas Energia se mantinha abaixo da variação do GPM e de IPCA, e, a partir dessa data, ele ultrapassa esses valores e, hoje, chegaria a um valor de R$ 604,41 por megal de hora. Analisando também o resultado da compra e venda de energia no mercado em curto prazo, de acordo com o artigo 22 do decreto 7.246 de 2010, que regulamentou a Lei nº 12.111 de 2009, nos três anos subsequentes à sua interligação ao Sistema Interlegado Nacional, os agentes de distribuição não estarão sujeitos ao limite de contratação do que tratam os artigos 24, 36, 38 e 41 do Decreto nº 5.163 de 2004. Ademais, nesses três anos, a totalidade dos custos de geração decorrente da sobrecontratação de energia deverá ser considerada no custo total da geração de energia elétrica nos sistemas isolados para fim de reembolso da CCC. Assim, com a interligação da Amazonas Energia ao Sistema Interligado em maio de 2015, os custos de contratação de energia até abril de 2018 devem ser cobertos pela CCC. Além disso, no artigo 3º da Resolução Normativa 586, de 2013, estabelece que até a plena interligação do Sistema Manaus, o montante de energia transferido via interligação que exceder o montante de energia associado aos contratos de compra de energia no ambiente regulado da Amazonas Energia, valorado ao preço da liquidação da diferença, também deverão ser considerados no custo total de geração para fim de reembolso da CCC. Análise das despesas e receitas da Amazonas Energia, referente aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interligado Nacional, no período de janeiro de 2012 a abril de 2015, foram tratadas de processo 48.500.6118-2014-41. Ocorre que, no reajuste tarifário de 2016, a Amazonas Energia não houve homologação do valor da sobocontração de energia no período de maio de 2015 a julho de 2016, a ser coberto pela CCC, uma vez que os valores ainda não tinham sido fiscalizados pela ANEL e o valor definitivo dependia da consideração de efeitos financeiros decorrente da recontabilização na CCE. Assim, considerando que não existe a pecação tarifária deste valor do presente reajuste, entendo que a CCT deve instruir o processo autônomo específico para apurar os montantes envolvidos e encaminhá-los para a geração desse colegiado. Diante do exposto, que consta no processo 48.500.027.03-2017-14, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas distribuidora da energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores 17,13%, sendo 25,17% para os consumidores em alta tensão e 12,68% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição TUG e as tarifas de energia TE aplicadas aos consumidores e usuários da Amazonas Energia. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificadas como os DIT e de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão de encargo de serviço de sistema e de encargo de energia de reserva. Homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CCE à Amazonas Energia, de modo a custear os descontos retirados da estuda tarifária. Diferiu os valores de R$ 150.517.767,59, mediante tratamento como componente financeiro, o qual deverá ser considerado nos processos tarifários seguintes, atualizado pela taxa Selic, e pela recomendação que a CGT instrua o processo autônomo para avaliar e homologar os custos de sua contratação em complementação à apuração das despesas e receitas referentes aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interligado Nacional para o período de janeiro de 2012 a abril de 2015, bem como ao período após a interligação do Sistema Interligado Nacional relativos à Amazonas distribuidoras de energia, é o voto. Em discussão. Bem, aqui nós estamos fazendo o que já fizemos no caso para a SEAL e CEPISA, não é isso? Que é diferir o financeiro do ano limitado àquele efeito das flexibilizações, não é isso? Dos custos operacionais e das perdas, não é? Portanto, está zerando o financeiro desse ano, que corresponde a aproximadamente 6 pontos percentuais, não é isso? É só uma observação, depois talvez para corrigir, aquele gráfico com tributo, vocês viram que não está redondo, não. Até que o gráfico está redondo, mas os percentuais não estão... Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas distribuidoras de energia S.A., segurar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio ao CPC-8 pelos consumidores, de 17,13%, sendo de 25,17% para os consumidores conectados em alta tensão e 12,68% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da Amazonas Energia. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITs de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do cargo de serviço de sistema e energia de reserva. e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE Amazonas Energia, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Decidimos também, por diferir o valor de R$ 150.517.767,59, mediante tratamento como componente financeiro, o qual deverá ser considerado nos processos tarifários subsequentes, atualizado ou, no caso, remunerado pela taxa Selic. Pela recomendação que a SGT instrua processo autônomo para avaliar e homologar os custos de sobrecontratação em complementação à apuração das despesas e receitas referentes aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interligado Nacional para o período de janeiro de 2012 a abril de 2015, bem como quanto ao período após a interligação ao SIN, Sistema Interligado Nacional, relativos à Amazônia distribuidora de energia próxima.